Olá Violetas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Bem, no vídeo de hoje eu vou desenhar youtubers de Roblox Bem, eu desenhei a Gabileca, a BiogamerPanda e a Daifungame Comentem aqui embaixo se vocês querem mais vídeos desenhando youtubers de qualquer tema E qual dos desenhos que vocês mais gostaram desse vídeo Bem gente, eu vou deixar vocês com o processo de todos os desenhos E eu compartilhei esse desenho com elas E também quero que vocês façam esse vídeo chegar a cada um delas Bem, é isso e acompanhem o vídeo E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto